Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no viveiro gravando essas lindezas aqui, mas como tá chovendo não vou conseguir gravar o áudio do dia, tá? Então ó, são lindas, essa é a Julie, são lindas flores que tem aqui hoje eu vou selecionar as mais lindas aí pra levar pra vocês, olha que maravilhosa a cor da Julie, gente, linda, 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 linda essa aqui é a Cinderela Mutante, tá linda demais, ó, tamanho grande, tá linda, linda, eu sou apaixonada na Cinderela, né? essa daqui, gente, é lançamento, olha que cor linda que ela tem, eu tô apaixonada nessa cor linda, 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 ela tem o efeito de pink com roxo, com preto, é linda, maravilhosa aqui é a torta de pêssego, é uma cor pêssego, né? É uma mistura do laranja com amarelo, aqui são todos tamanhos grandes, ó eu vou selecionar as mais bonitas aí pra vocês, aqui é o lote da Purple Like, tá linda, linda, todas maravilhosas também e olha só, que linda, bela dona linda, 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 linda eu sou apaixonada nessa cor, hein? ela é muito forte, né? chama e todas essas aqui, ó, estão disponíveis, tá? talvez eu não leve todas hoje mas, se você gostou de alguma dessas aqui, dá um print aí, que eu volto e busco elas pra vocês porque primeiro que não cabem no carro, todas elas, ó que linda, essa é a cor do sol olha que linda essa cor, gente, maravilhosa se você quer ela, já print aí, me manda no whatsapp, eu vou deixar só o whatsapp aqui essa é a D217, a Butterfly ela é linda, parece uma borboleta mesmo, né? Butterfly vou dar um zoom aqui pertinho, aí do lado é a Golden Fight olha que linda que ela é e aqui, HU09, olha esse caldex essa daqui é a torta de pêssego também, mais uma torta de pêssego linda ai, eu fico encantada nessas flores, gente mais uma bela dona aí pra vocês ficarem encantados com essa bela dona maravilhosa a cor dela parece estar acesa, brilhando de longe você vê, você tem que ir lá perto, ver de pertinho é linda HU10, amarela dourada purple blue, essa é a Babalu, olha que linda ali atrás é a purple blue purple blue, acho que é assim o nome que se fala ali é a Malévola, linda, linda, M9 dobrada, né? tem Lamborghini lá atrás olha que linda, HU16 Spinner, o nome dessa lançamento aí é Spinner outra Babalu, linda, linda, linda Lamborghini outra purple blue, que linda ela parece ametista, se não for ametista, viu gente? que é muito igual ali, alumi, laranja purple like, roxinha olha que linda essa bouquet EV118 é a bouquet tripla amarelinha, riscadinha olha esse e essa copa, gente olá boa tarde já é quase boa tarde aqui, gente enrolei o dia inteiro pra escolher essas plantas lá dia não, amanhã inteira, né? e olha que lindas eu não consegui gravar lá, gente porque tava chovendo lá, tá? e aí tava fazendo muito barulho e aí por isso que eu fiz esse vídeo aí de entrada pra vocês verem algumas flores e aí agora eu vou gravar o vídeo aqui descarregando o carro e mostrando elas aí nos detalhes pra vocês tá bom? olha que linda que tá apassionada linda e ela é grande, gente vou mostrar pra vocês essa daqui é das adultas tá? ó aqui são das adultas olha que caldex lindo que tá ali aquela ali é da Magic Elf achei um caldex lindo, lindo, lindo bem comprida, ó tá bem alta a Magic Elf ó que linda passionate linda linda, linda o pessoal gosta bastante dessa cor porque ela é bem vibrante bem tripla bem cheia a flor bem grande tá vendo? e essa aqui é a buquezinha tripla que eu vou mostrar pra vocês o caldex tá ornamental tá lindo ela tá com a copa bem cheia eu vou descarregar o carro e mostro mais nos detalhes pra vocês é que vocês gostam de ver essa parte aqui tem umas seguidoras aí que falam Cris, você não descarrega o carro mostra pra mim eu adoro ver o carro cheio ó que linda que tá essa daqui, gente essa aqui é uma das novas é de... não vou lembrar o ID dela agora mas olha que cor linda linda, linda, linda sabe o que eu encontrei lá também? olha aqui, ó mais dela florida ela tá toda florida tá linda sabe o que eu encontrei? a sanção adulta tinha acabado, né as minhas sanção adulta eu até falei hoje ainda com a cliente cedinho a sanção adulta acabou e só tem a sanção comercial mas ó achei mais duas adultas sanção buquê repleta de flor repleta de galhos tô super mega empolgada vou mostrar pra vocês ó aqui na frente quer dizer, aqui atrás, né olha quantas flores lindas lindas, lindas, lindas graças a Deus aqui não tá chovendo vai dar pra eu descarregar o carro direitinho organizar elas bem bonitinho pra vocês e vocês verem olha quantos caldex lindos isso, gente a nossa Black Friday é especial pra caldex grande e caldex adulto tá então eu vou mostrar pra vocês aqui direitinho vou descarregar o carro e aí olha a Lamborghini como tá cheia de flor essa aqui é uma D121 né é a M9 dobrada ou Malévola né ela tem esses vários ID's aí ó M9 dobrada linda linda eu gosto do nome Malévola ó linda linda a Lamborghini aqui a Lumi 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 consegui achar Lumi grande mais uma daquela lindeza dali de dentro ó tem mais uma aqui fora tem tamanho comercial e tamanho grande dessa lindeza aqui viu gente olha que maravilha eu tô apaixonada nessa cor linda ó Purpleplum ou Ametista né ó que linda tamanho grande Purpleplum quem não tem ainda a gente tem que ter essa é das folhas compridinha tá vendo aqui ó é uma espécie diferente tem a triple wish grande bastante galhos ó copa bem formada bem linda Shalom sempre vem mais viu gente Shalom nunca pode faltar essa lindeza aqui ó Shalom tem aqui Purple Like também nunca pode faltar né tem mais Lamborghini aqui atrás ó a Purple Like olha que linda gente essa Purple Like linda 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 as imagens aqui tão lindas tem aqui ó eu vou lembrar o nome dela a buquezinha gente tá muito linda essa buquezinha aqui ó mas eu vou descarregar o carro aqui agora organizar tudo ali gente chegou aqui a Babalu ó que linda olha que linda que tá a Babalu olha aí arrumei o zoom o o o foco linda Babalu linda 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 então agora nós vamos aqui descarregar esse carro organizar pra vocês verem os caldex também lá atrás tem tamanho comercial também é claro né não posso deixar de trazer tamanho comercial pra vocês cores lindíssimas e aí vamos lá vou descarregar o carro e já volto aqui com vocês prontinha gente já descarregamos o carro e elas estão aqui ó todas organizadas aqui e eu vou mostrar aqui pra vocês as cores começando aqui pelas de tamanho comercial tá ó aqui HU89 essa lindeza olha a cor gente que linda 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 eu gosto de trazer assim pelo menos uma com flor pra vocês conhecerem a cor dela né linda 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 HU89 aqui é a VT005 tem uma matriz linda ali que vocês vão ver já essa é tamanho comercial ó florita HU25 HU46 é patuma chegou ah black coffee a black coffee gente tá sem flor mas eu consegui algumas delas são poucas tá mas eu consegui aqui algumas delas e aí é tá aqui no meio eu tô lendo as etiquetas aqui pra falar pra vocês mas o foco hoje é das grandes tá é a 215 dourada chegou também chegou VT001 que é a purple like essa lindeza aqui ó purple like não pode faltar né então tá aqui é viúva negra tá tinha acabado chegou mais da de tamanho comercial reposição das coisas que tinham faltado gente essa aqui é a I38 olha que linda ela é bouquet ó linda I38 tripla e essa cor linda aqui ó bem escura I38 linda 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 tô aqui ó apaixonada nela é bom aí é cinderela chegou mais cinderela chegou mais pop como é que é popcorn tá chegou mais tá aqui tem algumas que tá ali na parte de baixo também e umas a gente tá trazendo ali do carro aqui é uma florita abrindo a flor florita mas vamos para essas lindezas aqui ó essas são as de tamanho grande olha esses caldetes olha essa cor que maravilhosa linda 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 olha a copa dela olha isso olha como que tá linda 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 os caldex desenhado bastante galhos eu escolho assim gente bastante galhos eu gosto de pegar ó como se fosse pra mim eu pego pra vocês ó quantos galhos lindo linda 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 então aqui ó tem uma júlio césar caldex grandão aqui ó com a copa bem bonita cheia de botão essa aqui é a xalom tá linda que eu mostrei pra vocês bastante galho também ó a lume também caldex grande linda aqui a malévola m9 dobrada né ó também tá com caldex bem desenhado bem bonito aqui a lamborghini tem duas lamborghini também caldex desenhadão ó tem caldex aqui mais desenhado tem caldex mais gordinho tá lindas 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 aqui é uma TS 305 é a branca tripla gordinha com bastante galho branca tripla então e agora eu vou mostrar aqui pra vocês ó olha aqui olha que lindeza então triple wish perfumada essa lindeza de buquê aqui ó triple wish perfumada tamanho grande tá tá no pote aí de 3 litros tá esse é pote de 3 litros ali é pote de 6 litros tá bom a púrple plum ou ametista conforme vocês quiserem aí tá duas tamanho grande aproveitem não deixa pra última hora gente aqui é a gaudez essa lindeza que eu tava falando pra você gente olha isso olha esse caldex todo desenhadinho e olha essa flor que charmosa ela é buquezinha sempre dá muita flor ó é daquelas que é mini sabe ó que linda ela ela parece a minha fada do amor ó só que é tamanho mini e muita 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 flor muita flor um buquezinho coisa mais linda e ela tá assim ó copa bem formada já com bastante flor tem duas dela tá tem uma outra aqui dela também que tá sem flor mas é da mesma cor hu10 tá hu10 aqui a amarela gente vocês querem amarela dourada tá aqui olha esse amarelo que no vídeo vocês já tão vendo o tom do dourado então aqui ó a 216 é essa e a outra ali é a a 215 dourada a 215 dourada e tem aqui a 216 dourada também se vocês querem amarelo ouro amarelo amarelo olha isso tá linda 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 olha como que se destaca lindas né então aqui tem a purple like tamanho grande babaloo olha que linda gente essa babaloo ela é muito linda muito linda delicadinha ó riscadinha tá vendo vocês conseguem ver pro lado de dentro ó babaloo linda 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 deixa eu arrumar o foco ó como que tá linda essa da frente então a babaloo eu tenho duas aquela ali atrás essa da frente duas grandes de pote de 3 litros e aqui uma adulta no pote de 6 litros da mesma cor tá babaloo inclusive eu consigo fazer um descontaço nessa babaloo aqui promoção de black friday tá algumas algumas dessas adultas gente eu vou conseguir um desconto maior que eu consegui lá no verveiro tá é algumas depende da cor selecionada depende do se tá com flor se tá sem flor tá então assim essa babaloo eu sei que eu consigo desconto eu já passo pra vocês lá no whatsapp me chama lá no whatsapp que eu já passo repasso esse descontão aí pra vocês aqui ó HU16 olha aqui que linda que linda uma adulta no pote olha isso gente vocês tão vendo essa mágica da cor dela é linda 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 eu tô encantada nessa cor linda o que que eu tenho aqui na frente olha isso HU09 adulta caldex ornamental deitadinha ó aquelas clientes que gostam dessas deitadinhas do caldex tortinho tem uma aqui HU09 e aqui o caldex mais retinho bem gordãozinho bem pujãozinho e aqui no meio a purple velvet que ela é uma suásico tá não é adênio ela é suásico pode ver que a folha é compritinha eu tenho uma dela tamanho comercial e uma tamanho adulta tá pode ver a diferença da flor ó ali é redondinha né e as pétalas também é redondinha da folha aqui ó a pétala da flor também é pontudinha e um pink mas um pink diferente né ó a diferença linda linda ali em cima é a sanção que eu falei gente vocês lembram da sanção que tá no meu catálogo tá linda linda que ela parece uma pendente coisa mais linda quando passa pra aqueles vasos de polipropileno acho que é assim o nome né gente aquelas tipo bacia dá aquele charme tá no catálogo e aí todo mundo quis aquela já vendeu e aí eu consegui mais duas dela ó adultas tem tamanho comercial chegou tá tamanho comercial mas ó pra quem tava aí esperando chegar as adultas dessa lindeza aqui gente olha isso a sanção ela dá muita muita flor né muita muita flor sanção adultas aqui a vt005 que não pode faltar nunca né gente todo mundo quem não tem tem que ter porque ela dá muita flor olha isso ó e ela é bem importada viu o nome dela de importação eu não sei nem falar loj light um negócio assim o nome ela é bem importada bem linda bem florível bem maravilhosa e ali atrás gente olha isso o que a gente olha a gente não sabe nem pra que lado olha né olha a buquezinha tripla que coisa mais linda olha esse caldex ornamental tortinho deixa eu empurrar pra trás pra poder girar ó tá vendo aqui tem caldex aqui ó ó caldex bem ornamental olha isso que coisa mais linda e olha essa copa já tá um bonsai já tá no formato bonsai certinho eu apaixonei na hora que eu vi essa planta lá e falei gente é linda eu tenho dela já se se casa não vender o que eu acho muito difícil eu já vou trocar vou pegar essa pra mim e põe a outra pra venda olha que linda gente linda e ela tem esse degradê de cores aí ó ela abre mais amarelinha aí depois vai ficando duplo rosado ó que linda 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 deixa eu girar aqui pra vocês verem essa flor aqui ó ó que linda olha olha só que linda gente maravilhosa aí aqui tem a ó linda 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 ela é perfumada gente fugiu o nome dela agora acabei de falar no vídeo no começo do vídeo linda 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 vermelha tripla o código dela é TW042 tá passionate lembrei passionate perfumada TW042 linda 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 e aqui a Magic Elf que eu falei pra vocês que eu tô conseguindo um desconto também olha o tamanho dela olha a altura dela tá vendo que linda bem alta bem bonita caldex bem ornamental tá sem flor mas é por isso que eu consigo o desconto pra você tá aproveite não deixa pra última hora se você já tá vendo esse vídeo já entra em contato aqui no whatsapp já fala comigo já escolhe a sua lindeza tá pra não ficar sem porque assim as plantas que eu mostrei no começo do vídeo tem algumas plantas que vocês vão ver que ficou lá eu não consigo trazer tudo e se você gostou de alguma que tá lá você sinaliza eu busco pra você tá mas se você gostou dessa selecionada aqui por mim que tá aqui já pronta entrega pra você já fala comigo que eu já vou já reservo já deixo tudo prontinho pra você não ficar sem a sua lindeza tá bom então é isso gente beijo no coração de todos vocês eu vou aqui pra organização pro atendimento do whatsapp fazer a separação dos que são pedidos das clientes né tem bastante plantas aqui que são pedidos aí já tá já tá até separado ali e aí eu vou mandar as fotos aí pro pessoal tá bom beijo no coração de todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau